Agora falando de Piuí, a Polícia Militar de Piuí informou que na madrugada dessa quinta-feira uma fazenda localizada às margens da rodovia 341, em Piuí, foi furtada. A vítima, ao chegar no local pela manhã, viu que a cerca da sua propriedade estava danificada. Bem, e ao andar pela propriedade, o produtor rural constatou que vários objetos, como sacos de adubo, sacos de sal, um compressor, uma mesa inox também, além de seis cadeiras, além de cadeiras, além também de seis porcos, e até um caminhão, um modelo Volkswagen 690, eles haviam sido furtados. Ainda segundo a Polícia Militar, o caminhão furtado pertencia a um amigo da vítima que estaria prestando serviços no local. Já na tarde dessa quinta-feira, o caminhão foi recuperado pela Polícia Militar de Meio Ambiente, na zona rural de Passos. A polícia segue em busca dos criminosos e na tentativa de recuperar os demais itens furtados.